Música Então vamos lá pessoal Alô, estou muito esperado aí O Rodrigo, que vai ser a prova Estão fazendo aqui a pouco Estão fazendo agora uma luta feminina Cinquenta e seis filhas da categoria Ela está representando a equipe Clube da Luta Quero chamar a Larissa Gomes A Música 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Viva de frente! 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 Obrigado por assistir.